Começou aí, mais um rato da quarta-feira, com as férias aí, time laranja, com o Caboja aí, estopou ali, é uma férias Gonçalves, Raul, pra cima, o Edson dominou aqui, lateral pro laranja, o Edson dominou ali, ganhou o Edson, em cima de Peixoto, ganhou a bola ali em cima de Peixoto, quase saiu um gol ali, mas o Caboja não deu certo não, Raul faz o nego, Arthur faz uma grande defesa ali, hein, deu pra Renan, mas o quilô é muito largo, Raul, Edson, já fica com o Raul novo lá, pra cima, marcação ali, Caboja domina, lá toma, pra cima Caboja, Bafou ali pra Peixoto, tocou aí em Raul, eita, tem que tentar ali, um toque ali, Peixoto, 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 tocou pra, pega na defesa ali a bola, é lateral pro vermelho, bola com Peixoto, Jackson aqui, se for de bate no gol, gol, gol do Jackson ali, bola, houve um desvio ali, Caboja não faz nada, não foi aqui contra mesmo, 1x0 pro vermelho aí, o resto da noite o Jackson não aceita o chute do gol, deixou o cara chutar, desvio ali, lá toma com a bola, pressionou ali negro, vai pressionar a saída de bola o vermelho, conseguiu lateral ali ainda, a feira tá ali o gordinho de azul ali, a feira é ele, a feira é ele, daqui a pouco tem ele, o vermelho com a bola, ali com o Jackson, Peixoto, botou a bola de novo ali com o Jackson, ainda vermelho, falei que foi tentar ali, aqui, mas não conseguiu não, Arthur, recuou a bola para o Arthur Raul, Raul com ela, Caboja nela, conseguiu o lateral aqui para o Laranjo, Laranja a bola, Laranja a bola, Edson para cima de Ed, botar a mão, para cima de Natão ali, botar a mão, Natão ali pressionado ali para o dois, saiu aqui com o Raul, Raul com o Caboja, Caboja segura aqui, passou aqui embaixo, mas não conseguiu, Raul, Raul de novo, Caboja sobrou, Martinho tira ali, Martinho, Ed, Jackson, desiste do lanço aqui, aqui, 5, pediu a falta, 5, saiu do Baroja, saiu, Galoja, fica acontecendo ali, tenta ganhar a bola, Raul conseguiu ganhar, Tocou para Caboja, Caboja colou na bola, ganhou o lateral ainda, Já saiu o Gnaton ali, Edson. O Raul. Opa! Fechou uma driva ali. Tudo ali. Claro que a gente ainda consegue ganhar a pasta de bola. Já saiu ali. Estou com caboja aí em cima. Você vai parar para a pasta dele. Faltar ali em cima de caboja. A feira é caboja. Entrou para o caboja.